O que é o pensador contemporâneo chamado George Herbert Miller? O que é o pensador? A gente não está no esquema. Ontem eles tiveram um péssimo comportamento, mas péssimo, amoroso. Eu não considero nem completamente só o de aula, mas assim é um outro contexto. É bom entrar lá porque é pesado o que eu penso. E aí, ela vai encontrar agora nos dois últimos horários. E ela foi lá no relatácio, eu falei, eles vão passar sem recreio. Até melhorar a situação. Só que aí a gente tem duas opções. Ou eles descem agora em lá de uma banheira e sobe. Ou tem que ser no final. Depois que todo mundo está reservado a banheira para eles. E eles desceram sozinhos. Então, a gente vai colocar na aula dela. Aí, se for te atrapalhar, a gente faz o pranteio. Entendeu? Eu explico agora o pranteio que eu passei. É só que é uma aula, não é complicado. Eu vou descer e vou explicar para ela. Aí, o pessoal vai fazer o antes. A hora que eu terminar o antes deles, eu suco e eles vão ser um dos outros horários. Aí, a gente ouve um comemorado dela. Não sei, eu vou pra nós. Eu vou te atrapalhar. Eu tiro o meu famoso, eu vou te atrapalhar. Não, não pode. Ele vai se encarar na queda e daqui a pouco eu vou subir para você descer. Tira, segura aí. Eu quero te atrapalhar. Eu vou te atrapalhar. Eu vou te atrapalhar. Eu vou te atrapalhar. Você fala comigo aqui, tá? Então, continuando. Vamos falar aí de George Herbert Smith. Esse pensamento contemporâneo. Ele vai estudar a relação entre o meu e o mim. Ou como se forma a nossa identidade, a nossa personalidade, a nossa noção de eu e de mim. Então, como que se desenvolve o nosso eu? Pra ele, traz uma novidade. O primeiro vai dizer o seguinte. O nosso eu, ele não nasce pronto. Ele se forma. Ele se forma na medida que nós vamos mantendo relações sociais. Então, a nossa identidade, a nossa personalidade, o nosso eu, a nossa noção de mim. Essas noções todas vão se formando na medida que nós vamos mantendo contato com outras pessoas. E aí, a gente vai se identificando com algumas pessoas e passando a imitá-las e desprezando ou antagonizando com outras pessoas e passando a repudiá-las e a repudiar também aqueles comportamentos, aquela personalidade. E aí, nós buscamos, de alguma forma, extinguar de nós qualquer traço daquela personalidade que a gente não gosta. Então, é assim que a gente vai formando a nossa identidade, o nosso eu, a nossa personalidade. Então, em 1902, o sociólogo norte-americano Charles Cooley, ele afirmou aí que a nossa visão do eu, a visão que a gente tem da gente mesmo, ela reflete o ponto de vista dos que são importantes ao nosso redor. Então, nós formamos a nossa identidade, a nossa personalidade, a nossa missão de eu, a partir daquilo que os outros, os outros falam sobre nós. Então, se as pessoas falam pra você, você é um neto, você é um moço, você vai começar a achar que você é um neto e que você é um moço. Principalmente, se forem pessoas importantes pra você. Por isso que é muito importante, né, vocês aí, em casa, com os seus pais, com os seus familiares, com as pessoas que você ama, elas sempre te tratarem bem. Porque se elas começarem assim, de forma depreciativa em relação a vocês, vocês vão acabar projetando isso dentro de vocês. É muito importante. Esse relacionamento com as pessoas que a gente gosta, porque a partir do feedback, elas vão acabar mais, do retorno, aquilo que elas dizem que nós somos, nós passamos a acreditar. É verdade. Agora, sempre que se alguém falar que você é inteligente, que você é bom, que você é uma pessoa excelente, tudo isso aí vai colaborar pra que você desenvolva uma boa autoestima. Agora, se vocês já falarem mal de você, principalmente as pessoas que você gosta, a sua autoestima vai ser deteriorada, né? Eu, de novo, não funciona esse jeito por causa da cozinha. Eu chego em cozinha, eu acho que é um monte de cozinha. Aí, se não tá bem, se eles acharem, depois não dá bem, se tem um pátio. Vocês se importam? Não, não. Pê, essa senhora tá de urgente, eles se disciplinar essas coisas, e se você tá com dificuldade aqui. Eu tô, eu tô garantindo que eles tenham um mínimo de comportamento, porque o proibido vai mesmo pra você. Aí, pra eles copiarem, eles se comportarem. E mesmo assim, tem alguns que não, aquele, aquele, por exemplo, mesmo diante dessa ameaça. Senta direito, papai. Senta direito, você tá na escola. Parece que tá no sofá de casa, vem a televisão. Muito difícil, professora, eu não tenho passando no fogo aqui nesses momentos. Hoje, não vai acontecer de novo. Isso não vai acontecer, vocês vão me mandar pra casa. Eu, pra lá, eu mando pra casa, eles vão me dar desse jeito. Faz favor, eu deduzco, eu posso, tá claro? Pode. Eu vou conversar. Eu vou conversar. Eu vou conversar.